Estou aqui na minha casa Passar o fim de semana, né? E olha só como é que está, olha Tá beleza? E temos ali um Zé Carlos Que sou eu na área Eu estou aqui colocando a porta de montante É Na primeira vez eu vou colocar a porta de montante Eu vou aqui lutar Pra conseguir fazer mais volta Eu tenho que cortar ela Olha Olha Aqui eu vou colocar a pedra Vou colocar no rodapé Olha só, gente Tem muitas novidades aqui Tá vendo? Muitas Olha, gente Vou terminar de colocar aqui O piso E piso E piso Temos aqui um vaso Também passou o registro aqui Tudo Tem uma porta aqui Que é que antes colocou Ali pra estampar Pra poder fechar o registro ali Pra poder tirar uma torneira Tá aqui, vocês lembram? Já a torneira estava aqui Pra poder Depois de colocar o vaso Poder colocar esse outro torneiro Gente, ó Isso aqui é pra quando quiser Pra colar Isso aqui, ó Minha mãe passou a emitir um banheiro inteiro Na cozinha lá Não sei se percebeu Quando o Zé Caixa teve lá Você até teve um O Zé Caixa teve uma luta Pra colocar isso aqui, ó A porta não fechava Mas isso aqui Isso aqui agora Ele seguiu Ó Aqui nessa Aqui nessa cozinha, gente Já colocaram ele Toda a cerâmica Os Zé Caixa Colocou-lhe Aqui também tem Vamos cortar Epa, epa Só por trás, gente Vou aproveitar Que eu não gostei A novidade Ó Aqui tem o registro E aqui é a janela Só que ele já colocou A pedra A pedra A pedra A pedra A janela E só de esforço Bora, gente E colocar aqui A pia A pia Continuando Ai, tem que ter pedra Aqui, olha Só isso assim Bonito Aqui é o meu quarto, né Como sempre De modo a pé É, você sabe Quem colocou a gente Aqui na sala Nesse corredorzinho Aqui nesse corredorzinho Eu comecei a colocar Um pouquinho de nada E minha mãe Colocou um monte Aqui no corredorzinho Aqui na sala Eu ajudei a ela Colocar o registro Gente, ó Aí eu coloco O registro também Aqui nesse quarto Também eu e ela Colocou o registro Aqui no corredorzinho A minha prima Laura Quis começar aqui Mas não foi nada E aqui no registro Do meu quarto Foi minha mãe E eu colocamos também Só que no banheiro Foi só a minha mãe Porque tem um sino forte Mas no banheiro É tão forte Mas tão forte Que até Ela ficou o dedo dela Ó Aqui na cozinha Quem passou a gente Nas paredes aqui De polsenanato Foi minha mãe Quem passou a gente Nesse negócio aqui Onde vai colocar a bocada Foi eu sozinha Quem passou a gente Nessas Cerâmicas Aqui Foi eu Minha mãe E o próximo Eu deixei E agora Esse jacarço Já vai colocar A porta Né Ficar top Ficar top Um tomada É Descente Tem uma pedra Aqui Ó Vamos lá Gente Tchau gente O canal Tchau 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 Tchau